Fabiano Sumaré São Paulo, o que você acha da VOLTS focar na moto EV1 Sport, lançar uma do 2023, mas com uma velocidade maior, até mais ou menos 110 km por hora, com isso os motoboys aí, talvez gostaria de uma moto dessa aí, 110 km por hora, e ajudaria bastante os motoboys, e tirava da ideia a EVS que só deu problema só, e quem sabe, com isso, né, ela conseguiria, né, mudar um pouco a imagem da empresa, né. Fabiano, um beijo pra você, Fabiano querido, ele já teve moto elétrica, e é o seguinte, Fabiano, não, eu não acho que a VOLTS tem que focar mais em entregador, eu acho que a VOLTS, ela precisa parar de tentar empurrar suas motos elétricas para entregadores, eles já viram que isso dá zerda. Moto pra entregador tem que ser moto robusta, tá, as motos elétricas ainda não tem essa capacidade, essa robustez para atender a necessidade do entregador. Se o indivíduo quer usar uma moto elétrica para fazer entregas, é uma, é um nicho, é uma galera muito nichada, é uma turma muito específica que vai saber usar essa moto, de acordo com as limitações das motos elétricas. Então, não dá pra generalizar como a VOLTS tentou com o iFood e quebrou a cara. As motos não tem robustez pra isso, não tem nem, é, além de não ter potência, não tem autonomia, não tem robustez, é robustez estrutural mesmo, pra aguentar o tranco do dia a dia com quem trabalha nas duas rodas, tá, não tem. Ponto final, estou cravando, mas tem pessoas que fazem entrega nas motos elétricas, mas essas pessoas, elas têm total e plena consciência de que é um veículo elétrico, que tem limitações, e tem gente que faz isso, tá, e faz de uma forma plena, mas é nicho, é uma galera muito nichada, é uma galera muito específica. Então, eu acho que a VOLTS nem propor deveria esse assunto, motoboy, motofrete, nada. O marketing da VOLTS, e isso é uma visão particular minha, o marketing da VOLTS teria que ser focado nas pessoas que querem usar a moto elétrica para se deslocar de forma mais econômica. E sim, uma EV1 Sport, na forma original, ela é uma moto econômica, é uma moto eficiente para o meio urbano, entre os carros lá na movimentação, é sim, galera, é uma moto, eu chamo scooter de moto, tá, muito eficiente, muito boa, robusta, dentro desse, dessa utilização, dentro dessa proposta urbana de deslocamento urbano, não para trabalho. Mas, pelo que eu soube, eu vi o vídeo do Rick hoje, o canal Papo na Moto, e o Rick, ele fez uma crítica muito severa a VOLTS, e o Rick também na live de sexta-feira, fogo no parquinho aqui comigo, a gente abordou vários assuntos, falamos de todas as marcas, e a gente falou da VOLTS, e o Rick trouxe uma informação extremamente preocupante em relação a VOLTS. Vocês sabem que o Rick é um defensor da mobilidade elétrica, e ele tem muita fé na VOLTS, né, e ele veio com uma crítica muito severa quanto a VOLTS colocar o T-Box na EV1 Sport. E aí, você vê que estupidez não tem limite, né, os caras da VOLTS, além de serem estúpidos, eles são gananciosos até dizer chega, porque, claro que uma empresa, ela tem que visar lucro, é o objetivo de toda empresa, visar lucro, mas visar lucro de forma estúpida é burrice, né, é uma burrice, os caras viram que o T-Box não tá pronto, não é eficiente, não é adequado, e estragou a EVS. E agora eles implementaram o mesmo T-Box que trouxe vários problemas a EVS na moto excelente deles, que é a EV1 Sport. E o que é T-Box, tio Chico? T-Box é um dispositivo que vai, que ele se comunica com a rede 4G, seja claro, vivo, não importa. E através dessa comunicação, a VOLTS, ela tem controle total sobre o veículo. Então, se você fizer uma modalidade de compra por assinatura e não pagou, a VOLTS desliga a tua moto, você não roda. Esse é o intuito da VOLTS, não desligar a tua moto, mas fazer venda recorrente, receita recorrente, ou seja, fazer um esquema de assinatura de motocicletas, você não compra a moto, você assina, aí você não pagou, eles desligam a moto remotamente. E é aquela, é aquela pauta dos globalistas, né? A VOLTS tentando implementar a pauta globalista, e eu não sou contra os globalistas, mas é bem tipo dessa pauta, tipo, você não será dono de porra nenhuma e você será feliz. É o que a VOLTS quer, e assim, os caras da VOLTS, eles são muito, muito, muito menino de playground, eles viajam muito, eles querem fazer uma revolução aqui no Brasil, sem o Brasil estar pronto nem para a mobilidade elétrica. Eu acho que eles já deram um senhor passo trazendo o conceito de mobilidade elétrica, mas da forma simples. A gente ainda está dando os primeiros passos da mobilidade elétrica. A VOLTS, ela já quis botar vários passos à frente, sendo que as pessoas não aceitam bem isso. Então, ao invés da VOLTS implementar de forma gradativa, devagar, mesmo que isso faça a empresa crescer de forma lenta e orgânica, mas não, eles quiseram impor várias teses, impuseram tecnologias que ainda não estavam prontas, a exemplo do T-Box. Exemplo, a Rebeca, Rebeca que eu já trouxe vídeo aqui da Rebeca, a Rebeca estava com a EVS dela na época, e ela estava na rodovia, simplesmente perdeu o sinal da moto, a moto não se comunicou mais com a torre lá do 4G, a moto desliga. Agora, imagina se ela estivesse fazendo uma ultrapassagem, se ela estivesse com uma carreta atrás dela, a moto desligada, que tragédia que isso ia acontecer. Isso pode acontecer com qualquer moto, inclusive tem relatos já de motos, de caras que estão com a moto e a moto simplesmente desliga. Por quê? Porque perdeu o contato, porque o T-Box ainda não é perfeito. E ainda assim, eu nunca, eu estou falando hoje, nos tempos de hoje, 2023, eu nunca compraria um veículo que eu sei que eu não, a qualquer momento a operadora lá pode dar um shabu, desligar meu veículo. Aonde que eu vou comprar veículo assim, rapaz? Aonde que eu vou comprar um veículo que eu paguei pelo veículo e qualquer momento que der um pau lá na Claro, na Vivo, sei lá, pode dar um pau na rede. Ó, esse final de semana, domingo agora, dia 22, o Instagram saiu do ar, ficou horas fora do ar. Se umas big techs gigantes com uma meta saiu do ar, ficou horas, às vezes o Google tem umas quedas assim, imagine uma operadora zerda daqui do Brasil. Essas operadoras são tudo zerda. Aí eu estou lá no meu veículo, lá na rodovia, na cidade, lá no trânsito, a 70, 80 por hora, buf, caiu lá a rede, desliga a minha moto. E é isso que está acontecendo. Então, é muita loucura os caras quererem impor uma tecnologia que não está maturada, que não vai funcionar. E eles pegarem uma moto que é sucesso, que é uma moto que realmente ela é simples. É uma moto elétrica simples e é isso que é o sucesso da EV1 Sport. O que os caras fizeram da Voltz? Colocaram T-Box. O que destruiu a EVS, colocaram na moto case de sucesso deles. Então, eu só enxergo isso como estupidez agregado à ganância absoluta. E é desespero. Você vê que é desespero. Os caras, eles querem receita recorrente. E aí vem um outro fator que, quem vai confiar em comprar uma bosta dessa? Quem vai confiar numa moto dessa? A empresa mais suja que pau de galinheiro. Então, ao invés dos caras fazerem o que eles vivem falando, eles estão falando agora que vamos dar um passo para trás, a Voltz vai enxugar. Você vê que tudo falasse, você vê que tudo conversa fiada. Porque as ações deles, eles se contradizem. Então, ao invés da Voltz, realmente dar um passo para trás, dizendo assim, tá, vamos, deixa a EVS para lá. Vamos pegar a EV1 naquele estado legal, simples, sem T-Box. Vamos fazer a venda das motos. Vamos vender para frotistas, para eles alugarem. E tá tudo certo. Vamos fazer parcerias com empresas para elas, sei lá, empresas de shopping, para poder ter essas motos circulando, para pessoas físicas terem. Porque eu vi muita EV1 Sport aqui em Salvador rodando e quando eu vi, eu ficava feliz. Puxa, olha que legal. Gente, a EV1 Sport é boa. Só que pelo que o Rick, ele fez a informação e que alguns estão já fazendo aqui, a Voltz já está vendendo a 2023 com o T-Box. E aí não tem conversa, os caras são estúpidos, os caras são muito gananciosos. Porque eles querem, de qualquer forma, impor um negócio que é fracassado. O T-Box é o fracasso da EVS. Além da moto ser uma porcaria mesmo, mas eles tiraram o pior da EVS e colocaram na moto um case de sucesso deles. Eu estava falando isso aqui em casa, minha esposa, ela falou assim, gente, esses caras são muito estúpidos, velho. Então, se você sentar com um familiar ateu e contextualizar, vai dizer assim, esses caras são muito burros, velho. Eu fico revoltado, não por eu... A minha revolta é genuína, não porque eu desejo o mal da empresa, mas é exatamente pelo fato de eu acreditar no produto e na Voltz em si, que é uma marca muito interessante. E aí eu fico revoltado, que eu digo assim, velho, os caras têm tudo para dar certo. Mas eles são muito burros, velho. Esses caras são muito burros. E não me venham vocês da Voltz com esse papo furado. Ah, mas vai dar certo? Ah, mas é porque nós precisamos disso para receita recorrente. Mentira! Mentira! Vocês têm como levantar a empresa trazendo credibilidade com um produto bom que vocês têm, que é a EVS. Vocês são gananciosos e vocês são um bando de menino de apartamento de playground. Entendeu? Que não ouvem o que as pessoas... O óbvio! Vocês não escutam. Vocês estão com venda. Não sei o que está acontecendo aí com vocês. Vocês estão com o cérebro congelado. Não adianta fazer campanha de marketing. As pessoas não acreditam mais em vocês. Então esse é o momento de vocês realmente abandonarem as coisas que não deram certo. O Rick até falou. Ah, pega esse T-Box e coloca nas motos do futuro. Nem isso! Tira isso, cara. Abandona isso. Não deu certo. O swap de bateria não deu certo. Aqui no Brasil não é China. Brasil não é Indonésia. Brasil não é Europa. Aqui é Brasil. Já dizia o Toretto. Aqui é Brasil, galera. Vocês vivem no playground. Eu sei disso, o pessoal da Volts. Mas aqui é Brasil. Aqui tem especificidade. Temos uma cultura diferente. As pessoas são diferentes. Não adianta querer impor uma parada que as pessoas não aceitaram. Menos é mais. Deixa esse T-Box pra lá. É dinheiro? É grana infinita? Vocês querem farmar grana infinita? Pensem em outras formas. Ah, nós somos uma empresa de tecnologia. Pensem em outras formas. Mas se vocês querem vender moto elétrica, esse não é o jeito. Vocês estão fazendo da forma errada. É burrice. Os caras são burros mesmo. E aí